Vamos então senhoras e senhores, a última luta na categoria 93 quilos e quem vem pra dentro do octagon é Wellington Guilherme. Muito bem, vamos para a luta principal, o Main Event do Max Fight número 8. Vamos acompanhar a entrada do Wellington Guilherme. O que a gente pode falar do Wellington, Luciano? Olha, é um bom lutador, tem nove vitórias e duas derrotas no cartel. Ele treina de tudo, claro, trocação e chão também, mas o forte dele é a parte em pé. Agora entrou aí aos 47 do segundo tempo, substituindo o Eduardo Rolha que chegou com 10 quilos acima do peso, perdeu umas 3 ou 4, ainda assim ficou 8 quilos acima do peso. Realmente faltou profissionalismo, é muita coisa, é um absurdo. Mas tá aí, vai pegar uma pedreira, né? Então é complicado, o cara entra de última hora, tem um bom nível, mas é a zebra, Rod. Pois é, a gente discutiu essa semana isso no ponto final. A questão do profissionalismo, tanto no condicionamento físico, como na preparação técnica. Vamos então, senhoras e senhores, a chamada do seu adversário para o canto vermelho que é... Wagner Caldeirão! É inadmissível, né, Luciano? No volume que a coisa tá, tudo caminhando, né? Por um aumento, proporções. Eu nunca vi 10 quilos, eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Já vi 1 quilo, 2 quilos, até 3, mas 10 quilos eu nunca vi na minha vida. E não é só a questão de você tá com mais peso, é que o cara que bateu peso, às vezes você sacrificou muito, perdeu 7, 8, 10 ou mais quilos. Então o cara fica desgastado. Então não é só você ter a vantagem do peso, é você não teve o sacrifício quanto teve. Mas enfim, já passou, tá aí entrando Wagner Caldeirão, que é uma revelação aí do MMA Nacional, tá invicto. Foi revelado pelo Luciano Huck, né? Porque na verdade no programa lá do Luciano Huck, ele já fez um treininho na Minotauru Team e já deu pra ver que o garoto era bom, né? É bom, né? Então, mas enfim, prosseguindo. É um cara que ainda tem que melhorar no chão, tá melhorando, mas que manda muito bem no Muay Thai, tem confiança na trocação, chuta bem, desfere as joelhadas com eficiência, arrisca bastante os golpes em pé e ao mesmo tempo é bem escorregadio, evita bem as entradas de queda. É um cara pra gente ficar de olho, eu acho realmente que é o favorito e acho que vai ser uma luta aí que não vai pro final não. Vai ser uma luta agressiva, dinâmica, tomara, né? É ali o Gazé também, do Minotauro, e ele representa também não só a equipe Minotauro Team, mas também Celso Junior, porque ele é de São Paulo, né? E vamos aguardar aí. Pra mim, realmente, ele tem tudo pra vencer esse combate. Aí o Max Fight número 8, com os comentários aqui do Luciano Andrade, enquanto acompanhamos a entrada do Wagner Caldeirão, um metro e oitenta e quatro, vinte e quatro anos, pesou noventa e três quilos e cem gramas. Aí entrando com vibração no ortógono do Max Fight número 8. Wellington Guilherme, vinte e três anos, noventa e dois quilos, um metro e setenta e nove. Nove vitórias, duas derrotas em seu cartel contra o Wagner Caldeirão, vinte e quatro anos, noventa e três quilos e cem gramas, um metro e oitenta e quatro, seis vitórias em seu cartel. No detalhe, o corner azul pro Wellington Guilherme, o close ali do aquecimento final do Wagner Caldeirão, na terra do combate. Senhoras e senhores, vamos então à última luta. Max Fight em sua oitava edição. Max Fight Recover. Um agradecimento especial a todos os patrocinadores que, colocado no canto azul, tem um atleta da cidade de Guarulhos. A academia onde faz seus treinamentos é Família Furacão Peso Pesado Gol Team. As artes por ele praticadas são jiu-jitsu e Muay Thai. As suas lutas são em número de onze, das quais nove, teve seu braço erguido com vitórias. A sua altura é de um metro e setenta e nove. A sua idade é de vinte e três anos. Seu nome... Guilherme! Seu adversário, atleta que está no canto vermelho, é da cidade de Campinas. Seus treinamentos são feitos na academia Minotauro Team, em parceria com Celso Júnior. As artes por ele praticadas são Muay Thai e Jiu-Jitsu. Das seis lutas que teve, as seis teve seu braço levantado com vitórias. A sua altura, um metro e oitenta e quatro. A sua idade, vinte e quatro anos. Seu nome... Wagner Calderon! Agora, Rods, é complicado eu querer interpretar a expressão facial das pessoas. Eu posso queimar feia a minha língua, mas o Wellington não me pareceu muito confiante, não. Vamos ver, né? Boa noite, se a luta estiver muito parada, eu vou voltar em pé, não pode ser nada grátis. Faça um bom show. Boa sorte. Boa, Calderão! Agora sim, vamos lá. Luta principal, Wagner Calderon contra o Wellington Guilherme. Vai o árbitro, o senhor Miguel Repanas. Luta prevista para três rounds de cinco minutos. Wagner Calderon, luvas vermelhas. Luta principal, Max Fight, número oito. E você acompanhando ao vivo, na íntegra, aqui no Combate, o seu canal de lutas. Um grande abraço a você que sintoniza o canal Combate em todo o Brasil. Olha aí, já encaixou ali um... Direto de direita, no queixo do Wellington Guilherme. Sustentou bem ali, mas está com a guarda baixa. O atleta da academia, família Furacão, peso pesado, gol do time. Centro do octógono para o Wagner Calderon. Vai caçando o Wellington Guilherme. Chocando baixo, realmente, a expressão no rosto, Luciano, do Wellington Guilherme. Não está muito confiante, não. Entrou em cima da hora o Wellington Guilherme. O Eduardo Rolho aqui em enfrentar o Wagner Calderon. Não bateu o peso. Acabou sendo convocado o Wellington Guilherme para encarar essa pedreira aí da academia Minotauro. Team Celso Júnior já botou para baixo. Olha aí. Acabou puxando o Wagner para a guarda. O Wagner mandou um gogó. Jogou as pernas para o lado de lá. Já está ali. Uma guarda quase passada foi toriando ali. Está meio perdido o Wellington, né? Virou de quatro, muito fácil. Está ali. Quer dizer, não pode golpear a nuca, né? Mas se ele se virar, pode levar as joelhadas no rosto. Está parecendo que o caminho está aberto aí para o Wagner, Rods. Pela facilidade com que ele passou a guarda ali. O Eton virou de lado. Vamos ver, né? É o joelho direito. Cai por cima. Tenta pesar. Vai recebendo instrução do corner dele para trabalhar, aproveitar essa oportunidade das joelhadas, né? Agora fica mais difícil. Está na minha guarda, né? Aí não dá, mas dá para golpear com o Socar, né? E marretar também. Tenta ficar de lado o Wellington Guilherme. Tenta se defender dos golpes. Eu acho que se o Caldeirão conseguir um bom ângulo para golpear, ele define essa luta aí. Porque eu estou achando o Wellington um pouco perdido. Sem saber o que fazer. Como se movimentar. Só que o Caldeirão também não se ajeitou. Não conseguiu ser uma posição boa também para bater ainda, né? Com a mão no rosto do Wellington Guilherme. O cara golpeando ali com a direita. Tentando se defender. Atrapalhando o trabalho do Wagner Caldeirão. Tenta ficar de perto. Começa meio amarrada, hein, Luciano? Não diria amarrada, né? Não estão rolando muitos golpes contundentes que estão acertando o alvo. Mas olha... Mas está tendo movimentação. É que o Caldeirão também não é lá um grande especialista na luta de chão. Ele está errando algumas coisas de posicionamento. Está evoluindo. Está aprendendo, né? Agora tentando pegar o braço, hein? Mas é o que eu falei. Agora, por exemplo, pode surgir um bom ângulo para bater. Porque tem mãos pesadas. Agora, do lado, pode melhorar. Complicar para o Wellington, Jorge. Menos de um minuto e meio para o final do primeiro assalto. Caiu por cima o Wagner Caldeirão. Tenta se defender. Tentou escorregar ali o Wellington Guilherme. Bate, bate, bate. Cagou o joelho, Bate. Uma vez por cima. Olha isso. Desferindo ali as joelhadas. Tentou montar. Conseguiu montar o Wagner Caldeirão. Olha, ele foi todo errado para montar. Mas acontece que a defesa do Efter é tão falha que ele conseguiu. Olha aí. Virou de costas. Tenta proteger o rosto. Está o Wagner Caldeirão descendo a marreta. E os golpes vão entrando. Olha lá. Vai acabar a luta. Vai acabar a luta. Os golpes vão entrando. Não pode cansar de bater aí o Caldeirão. Miguel Repanas está de olho ali. Vira para bater, Wagner. Vira para bater. Virou de costas. Se entregou completamente o Wellington Guilherme. Aí está. Interrupção do Miguel Repanas. Vitória do Wagner Caldeirão no primeiro round. Descendo a marreta, Luciano Andrade. É, tem mãos pesadas. Tem que melhorar bastante ainda no chão. Mostrou algumas falhas. Mas está no caminho certo. Um cara duro, raçudo. E parabéns pela vitória. E também a gente tem que lembrar que o Wellington aceitou a luta aos 47 segundos do tempo. Isso também é difícil, complica. Dá para ver quem não tem o nível do Caldeirão. Mas parabéns para os dois, né? Vamos para os dois. E quem não merece parabéns é o Rolha, né? Vamos chamar a Sebastião da Titan Fight Front para a entrega da premiação ao vencedor. Por gentileza, Sebastião da Titan Fight Front. É, acabou entrando em cima da hora o Wellington Guilherme. Mostrou que é um guerreiro só de aceitar o convite. Está aí no octógono do Max Fight nº 8, encarando essa pedreira duríssima que é o Wagner Caldeirão. Com certeza merece os parabéns também o Wellington Guilherme. E fez o dever de casa o Caldeirão. Vamos aguardar o anúncio oficial da vitória do Wagner Caldeirão no primeiro round. Enquanto tenta se recuperar, o Wellington Guilherme foi literalmente atropelado ali pelo Caldeirão. E aí E aí E aí Obrigado.